Fala, gurizada! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso modular de orquestra comunitária. Que tal você já deixar o seu like? Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações do nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos dar uma boa olhada no arranjo da música Stand By Me. E vocês vão dar uma reparada em vários pontos que eu expliquei lá nos primeiros vídeos. O quê? Você não assistiu os primeiros vídeos? Então acesse a nossa playlist chamada Orquestra de Cordas Comunitária. Lá você vai encontrar todos os vídeos desta aula que foram publicados. Então, vamos nessa? Neste vídeo, as melodias estão distribuídas entre o primeiro violino, o segundo violino e a viola. E logo na introdução, o violoncelo, a viola, o violino 1 e o violino 2 começam a tocar em pizzicato. Uma articulação, uma forma de se tirar som muito característica desse grupo. E também confere bastante suavidade logo nesse início de música. O violoncelo e a viola apresentam a linha inconfundível do baixo que está presente na gravação original. E o primeiro e o segundo violino tocam um acompanhamento rítmico que dá suporte a essa linha. Na Anacruz e para o compasso 9, o primeiro violino apresenta a melodia da canção. Enquanto o segundo violino continua fazendo aquele acompanhamento rítmico. Porém, agora com as notas que o primeiro violino estava fazendo anteriormente. A viola e o violoncelo continuam sustentando aquela linha do baixo. E fora o primeiro violino, todo mundo permanece ainda em pizzicato. Na Anacruz e para o compasso 17, a viola assume a melodia. O primeiro violino volta a fazer aquele acompanhamento lá do início, porém agora com o arco. E o segundo violino passa a fazer outro acompanhamento mais harmônico, usando o trêmulo, uma técnica exclusiva dos instrumentos de cordas friccionadas. E o violoncelo continua fazendo aquela sua linha do baixo, porém agora também com o arco. Agora que todos os instrumentos estão tocando com o arco, a música ganha mais volume. Na Anacruz e para o compasso 24, violinos e viola fazem uma condução que levam para a melodia do refrão, que será feita pelo primeiro violino. Ainda neste compasso, o violoncelo faz uma condução diferente de tudo que ele já vinha tocando até então. E no compasso seguinte, a melodia fica com o primeiro violino. O segundo violino passa a fazer um contracanto em uma altura acima da melodia. E a viola passa a fazer um acompanhamento que deriva do acompanhamento do início da música. Nos compassos 31 e 32 acontece a casa 1. E então a música retorna para o compasso 9 e segue de volta até o compasso 30. Então pula-se o 31 e o 32, porque são a casa 1, e vai direto para a casa 2. Música 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 No segundo compasso da casa 2, o segundo violino faz uma condução. Entregando a melodia para o primeiro violino e para a viola, que estão tocando em oitavas diferentes. Essa melodia é uma intervenção que na gravação original é tocada justamente pelos violinos. O segundo violino passa então a fazer aquele acompanhamento rítmico que a viola estava fazendo anteriormente. E o violoncelo continua fazendo a sua linha do baixo, porém com uma diferença rítmica. Música 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 No compasso 50 acontece novamente aquela linha condutora que leva ao refrão. E na sequência a música já entra na coda, direcionando para o seu final. Música 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 E aí, o que acharam deste arranjo? Eu gostei bastante! Praticar música de câmera enriquece muito a nossa técnica no instrumento e a nossa integração em grupo. Além de ser super divertido! Então não deixem de compartilhar este vídeo com seus amigos. Um abraço, cuidem-se bem e até o próximo vídeo! Música 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 Música